MÚSICA 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 Vai tentando aí a pressão, com o Fagner, chama ali a tabela pra dentro da área, Yuri Alberto se apresentou, uma chance a tabela, olha o gol, Pinto! GOOOOOOOL! Mas não valeu! Mas vai pra cima o Corinto. Prefere a jogada um pouco mais atrás, agora sim, Fagner caprichou no levantamento, lá na segunda trave, bola ainda dentro da área. Não conseguiu sair no primeiro lance, na retomada, ela acaba sobrando um pouco mais atrás, ali o esquerdo. Tem jogador do Corinthians caído, e aí o árbitro, Andrés Rojas, parando o jogo aqui em Montevideo. A fisionomia do Renato Augusto é de muita preocupação, aparentemente, tá até chorando ali, é isso mesmo, aparentemente não, tá chorando o Renato Augusto. Não tem condições de continuar, já tá na maca. Não, foi no chão! Ó, o Renato chorando. Eu tive a oportunidade de conversar rapidamente. Pra sair dali com o Fausto Vera, sai o toque de primeira, e eles tentam o contra-ataque. Claramente esperando um time trabalhado, pra sair no contra-ataque e bater pro gol, Cássio! Cabreira recebeu, olhou, ajeitou o gol. Aqui, a caminhada do time do Corinthians, é só o primeiro jogo, e vai chegando, pra área, Roger por ali, pra tentar no cruzamento, o corte aconteceu por baixo. Gil, Balbuena subindo uma área. Primeiro desvio, aconteceu, não pode errar no corte dessa bola, olha o contra-ataque, são três jogadores do Corinthians pra cortar. São três jogadores, o desvio saiu, o Juliano voltou por ali. Também o Melli, Rodrigues, bateu na trave! Voltou pra grande área, e pra linha de fundo, sentiu ali o goleiro Cássio. Que bola perigosa. Na área, Yuri Alberto passou, o disparo, espalma, abritos! Uma pancada! Você acompanha o Cagreira, acreditando o time do Corinthians, pelo alto, toque de cabeça! Gol! No Corinthians! Se bola pro campo de ataque, vai Yuri, vai Yuri, ganha essa Yuri! Protege, é a posse de bola do Corinthians, acelerou, Roger Guedes, da linha de fundo! Aqui de Montevidéu, Fagner, olha a bola no gol! Gol! No Corinthians! E já saiu da bola, direto pro gol! O corte aconteceu! Muito boa, Roger Guedes, olha! Foram três desarmes seguidos! E o contra-ataque! Yuri partiu pra cima! E o juiz apontando pra bola! Mande aí a sua mensagem, faça a sua pergunta, seu comentário também! Sai o goleiro, fora da área, não pode botar a mão ali, corta como dá ali o Britos! Aí do time do Corinthians, por cobertura! É só a segunda mudança, né Alexandre? Exatamente, é só a segunda mudança! É só a segunda mudança! A alteração do técnico Jorge Baffa! Olha aí, a bola sobrou na área, tira dali o Cássio! Na função do Lemos, quando fiz a saída, vamos ver! Olha aí a chegada do Corinthians mais uma vez! Pintor pra fazer o terceiro gol! Desvio saiu no corte! 2019 eliminou o Bahia, na sul-americana! E aqui o Corinthians vencendo por 2x0! Pintor pra fazer! Gol! No Corinthians! De novo ele! Medina, pé direito, no meio da área Primeiro corte e depois na sequência a bola pra... Vai bater pro gol o Napoli! A marcação em cima da hora, tiraram dele e Yuri Agora é o Corinthians que abusa do contra-ataque, da velocidade Roger e Yuri! Roger pela direita e Yuri bateu pro gol! Pega firme ali o Britos! Defendendo, tirando como pode Ela volta lá pra dentro, o Cássio vai ter a tranquilidade pra fazer a defesa Diga! Que tá por ali! A batida pro gol! Passa perigosa! Batida firme! Tava ali o Napoli Olha aí a repetição Fábio Santos Roger Guedes Passou! Tabelou! Pintor! Pra fazer! O corte aconteceu! Roger! Pra trás! Fábio Santos ajeitou! Do! Aí do time do Corinthians! Pegou! Goleiro! Pretos! Mas o jogo tá parado! Quase o quarto gol! E apintando aí o quarto gol do time do Corinthians! Olha o Roger Guedes! A tabela é bonita! Bota na área! Tem ali o desculpa! É um atacante! Corinthians vencendo o jogo por 3 a 0! Vamos pra 36 minutos! Tem mais Corinthians! Na batida pro gol! Tchau! Tchau! Boa noite.